Entre as medidas propostas pela nova gestão de saúde para desafogar o Raul Sertã, está em otimizar o trabalho nos postos de saúde. Por isso, começou a valer hoje o novo sistema de marcação de consultas, onde a população deve procurar a unidade mais próxima para fazer exames. Será uma central para reduzir a fila de espera para exames. A proposta é que eles sejam realizados nas unidades básicas de saúde mais próximas das casas dos pacientes, sem ter que se deslocar até o Hospital Raul Sertã, onde anteriormente se concentrava toda a marcação. Segundo a Secretaria de Saúde, são mais de 5 mil exames pendentes. Todos foram distribuídos às unidades e a população precisa se dirigir a uma delas para solicitar a marcação. No primeiro dia, o novo sistema gerou fila nos postos da cidade e confusão no Silvio Henrique Browne. Teve gente que não conseguiu marcar. A gente trouxe documentação do hospital para cá, para a ressonância magnética, e marcou para novembro. Novembro marcou para dezembro. Dezembro, o senhor vai jogando. E agora chega aqui, pegou os documentos todos, entregou na mão da moça ali, mandou voltar daqui a 15 dias, se não telefonar, para vir aqui e não está boa, não tem nada. Sobre exame não marca nada. Eu estou fazendo uma série de exames, inclusive eu estou aposentado por invalidez. Eu necessito muito de muito exame, eu necessito de folha de fisioterapia e não tem nada disso aqui. Com as modificações e as consequentes dúvidas dos friburguenses, conversamos com a gerente da central de regulação, que explicou como vai funcionar o novo método. Ele vai se dirigir ao posto de saúde mais próximo da casa dele. Ali ele vai ser inscrito na fila do sistema de regulação, do sistema CISREG, e um médico fará análise do pedido médico e de acordo com a gravidade do caso. E os pacientes que estiverem há mais tempo na fila serão agendados. Em relação às filas, a gerente afirma que já era esperado. Porque é o primeiro dia, mas as pessoas não precisam correr para o posto de saúde imediatamente, ela pode ir em qualquer horário. O agendamento não está sendo feito para o dia seguinte, o agendamento está sendo feito à distância, daqui a 10 dias, 5 dias, há tempo suficiente para ele chegar no posto com tranquilidade. No Raul Sertã, permanecem apenas os exames de colonoscopia, endoscopia e os agendamentos para consultas fora da cidade. Em qualquer unidade, é preciso ficar atento aos documentos necessários. O paciente precisa somente do encaminhamento médico para consulta de especialista, para ir para o especialista ou para fazer o seu exame, o cartão SUS. Se o paciente não tem o cartãozinho do SUS, ele vai levar o comprovante de residência dele e a identidade dele. Nossa equipe de reportagem recebeu de um morador que foi ao posto do Cordoeira o relato de que, por lá, haveria muita fila e apenas uma pessoa no atendimento. Questionamos o tal fato com a gerente da central, que informou que está verificando caso a caso e na unidade serão instalados outros dois computadores na recepção para agilizar o atendimento.